E aí, meus amores! Tudo certo com vocês, gente linda? E o vídeo hoje, meus amores, é um vídeo que vocês vão amar, porque é look de R$37,00 E eu estou empolgada! Look de R$37,00, gente. Vocês acreditam? Mas antes de vocês conferirem esse vídeo, porque está babado, eu vou pedir pra vocês, por favor, dá muito, 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 muito like, por favor, ajuda muito o canal, se inscreva pra vocês fazer parte dos meus amores E, gente, clica no sininho pra vocês receberem os próximos vídeos, porque está imperdível Mas chega de blá 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 e vem comigo! Gente, eu amo esses box É mais lindo que o outro, olha isso Olha, tem pra homens também E tudo mega barato Tem que comprar calças, mas eu quero umas calças top, porque não quero a própria coisa não Mega, tudo barato Gente, R$27,00 Como é que está aqui na calça? Não sei Ah, eu não sei, eu não sei o nome certo, mas não é calça Só sei que é muito top, R$27,00 E aqui tem vários, ó, várias roupas Bacana Olha, olha esse cropped Gente, olha que lindo esses cropped Acabei de comprar um short neon, rosa Rosa, rosa Vocês vão ver, eu vou gravar pra vocês Olha o que eu vou montar Olha que lindo Comprei esse cropped, eu comprei essa calça aqui Eu vou saber o nome dessa calça, gente Eu não sei o nome Vou perguntar pra mão E o look, gente? Gente, é esse! Um tênis preto com branco babado E essa calça linda, maravilhosa, de militar Com oncinha Por quê? Oncinha tá vindo com tudo, meus amores E essa camiseta simples Que é maravilhosa Que tem esse detalhe no ombro Que eu amei Essa blusa, gente? Essa blusa foi R$10,00, gente R$10,00, gente R$10,00 E essa calça aqui foi R$27,00 E ela é muito estilosa Porque dá pra me usar mais assim, ó Ó o estilo, né? Se eu quiser, dá pra subir mais Dá pra deixar mais embaixo Eu que escolho E eu amei muito esse look, gente Eu achei babado Você gostou, Aline? Amei! Já quero! Eu achei muito chique Muito lindo Comenta aqui embaixo O que vocês acharam do look Se vocês quiserem mais look assim Comenta embaixo Porque eu vou adorar trazer aqui no canal pra vocês E é isso, meus amores Mas antes de tudo Vou falar novamente Não se esqueça de dar like no canal, hein? Nesse vídeo Não se esqueça Porque tá babado Uma seguidora daqui Daqui de São Paulo Pediu pra você mandar um beijo pra ela Que ela te acompanha desde o início Ah! Um big beijo pra você Sabrina, não é? Isso! Um big beijo Espero que vocês Você confira mais vídeo meu Porque tá muito babado E é isso! E, gente Espero que vocês gostem Tenham gostado desse vídeo mesmo Porque eu fiz com muito amor Um big beijo no coração de cada um de vocês E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, tchau